Nos momentos graves, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca uma vida boa. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusivo a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Assim seja.